Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Já estou aqui ó, pronta, não sei se eu faço cachinho no meu cabelo, deixo assim liso mesmo Daqui a pouquinho vamos para a igreja, acabei agora de fazer uma make, ó, como vocês sabem né, a minha paleta de cor sempre é a mesma Quais eu não consigo mudar, eu tenho que mudar, tipo assim, arriscar nas cores, mas eu sempre vou na mesma Mas tudo bem né, é aquela make que dá para todos os tipos de roupas, mas vamos acompanhar comigo mais um vlog legal Cheguei agora em casa e olha a bagunça, né, cheguei agora no caso da igreja Aqui são roupas mesmo que eu tenho que dobrar, que eu lavei sexta-feira e não deu tempo Que eu fui, né, vocês já sabem, que eu fui lá na casa da minha avó E aqui a maquiagem, né, que eu estava me arrumando, essas coisas que eu cheguei agora da igreja e eu trouxe, né E aqui é uma sacolinha onde eu coloco roupas, coisas para oração, para Deus um dia operar, né É uma campanha que está tendo em uma igreja, então, ó, tudo isso, nem tem roupa de cama ainda Porque a gente não dormiu em casa, né, aí então, agora que eu vou colocar tudo limpinho Eu vou mostrar meu look aqui, não é que eu esteja suado e a maquiagem já tenha escorrido, mas só para vocês verem Deixa eu puxar aqui essa sacola Amanhã vai ser corrido o dia que eu tenho tudo isso para organizar Olha, suei que a maquiagem derrepiu Mas, ó, coloquei esse macacão Prendi o cabelo desse jeito hoje, né, porque está calor, mas é um penteado chique Fiz uma maquiagem, ó, mais leve, nada de muito escuro Um batonzinho Coloquei esse, esse, como que chama? Posseira O sapato que eu ganhei de presente, que eu sou apaixonada nele, né, vocês sabem Essa bolsa que a minha avó me deu, na verdade era dela, mas ficou parada, ela nunca usava e eu peguei para mim Porque a minha bolsa marrom, ela está esfarelando, então vou dar embora Foi assim, o que vocês acharam? Bom dia, meus amores, segundou, hein, o início de uma nova semana E aqui já com bastante coisa Ontem a gente foi dormir, então colocamos tudo no chão E hoje eu vou arrumar toda Vou mostrar para vocês que tem muita coisa Vou ficar aqui uma meia hora arrumando o quarto e aí já logo eu vou fazer, começar a arrumar o almoço, né Que meu marido veio almoçar E aí na parte da tarde quero estar editando, que já tem dois vídeos aí para me soltar Soltar sim, eu tenho que editar E hoje eu já quero estar soltando um vídeo, hoje que é segunda-feira Então fiquem ligadinhos aí que eu quero estar sempre gravando e criando conteúdo para vocês Mas vamos lá Tá tudo no chão Ó, eu estendi um lençol, né Aí a gente coloca, a gente sempre estende um lençol quando dá para dobrar roupa e coloca em cima Agora eu vou dobrar, ó E a cama para arrumar, então vou fazer isso E depois lá na cozinha, deixa eu mostrar aqui para vocês A sala está organizada Aqui que tem que arrumar, só colocar o copo para lavar, né Aqui eu tomei café, o fogão está limpinho, ó E esse pouquinho de louça, é bem pouquinho Ó, meus amores, vou lavar essa loucinha agora, né Depois encher as garrafinhas aqui, que eu já bebi as três Eu encho sempre com a água do pote E ó, partiu Ó, meus amores Eu vou dobrar esse tantão de roupa, né Como vocês estão vendo Esses cabides eu peguei lá da minha avó Porque aqui cabide é o que a gente mais precisa sempre Porque vai juntando roupa e vai acabando os cabides Então peguei bastante, né Já lavei um monte de roupa E estendi, olha E tem mais lá na máquina Depois eu mostro as coisinhas que eu ganhei da minha avó Que ela me deu uma toalha Duas toalhas, né, no caso Uma para mim e uma para o Vitor nova Esses lençol aqui que era dela Eu lavei, né Algumas coisinhas que ela me deu, né Aquela fronha bem lá no fundo Aí depois a hora que secar tudo Eu mostro para vocês de perto Aí também, agora que eu lembrei Eu não tinha linha nada, né Gente, sempre é bom ter uma linha de costura Algumas coisinhas de costura Para dar um pontinho Aí ela pegou e me deu também Algumas linhas repetidas que ela tinha lá, né Deixa eu mostrar para vocês Aí eu coloquei nessa bolsinha, ó Me deu também Essa fita E aqui É que eu estou com uma mão, mas difícil Eu coloquei nessa bolsinha porque É pouquinha coisa, né E deu certinho Ó Ela me deu esse daqui De alfinete A bolsinha aqui, ó De pôr E aqui é várias agulhas, ó De vários tamanhos São de vários tamanhos Eu acho, né Ou é do mesmo tamanho Não, é umas maiores e outras menores Bom dia, meus amores Hoje já é terça-feira Vou organizar aqui, ó O quarto Ontem eu dobrei aquele tanto de roupa Que eu mostrei para vocês Já recolhi de novo Vou ter mais roupa para dobrar E mais roupas para recolher Que está ali no varal E como eu falei para vocês Estou de top Meu short comprido Como eu falei para vocês Eu quero começar a organizar aqui A parte do meu quarto Os guarda-roupa Tudo de novo O armarinho E eu quero ver se eu pego O armarinho para organizar Porque Não fica sempre organizadinho Às vezes algumas coisinhas Saem fora do lugar Algumas coisas para dar embora Ou para jogar Jogar fora Mas ali no armarinho Não está papelada E olha aqui E olha aqui como Meu guarda-roupa encheu Tem roupas que eu não uso Eu quero estar tirando fora Então eu quero criar Assim uma rotina Para mim estar fazendo Um pouquinho de cada dia, né Organizando e mostrando Para vocês Acabei de dobrar tudo Aqui eu ganhei essa fronha Ela era novinha Eu ganhei da minha avó Olha como ela é linda Aí eu dei uma passadinha No Comfort, né Para gravar Esse potinho É onde eu deixo O meu celular Ganhei essas duas toalhas Dela Uma para mim E uma para o Victor Ganhei também Esse lençol Eu acho que eu cheguei A mostrar para vocês Nesse vlog ainda Que eu estou gravando E deixa eu ver Ah, também Esses dois sutiãs Olha aqui É ousado, viu, gente Não é novo Mas olha aqui Está com a aparência de novo Até o negocinho Aqui está bonito Aí eu ganhei Esse pijaminha também Que era dela Mas ela não usa mais Até soltou um monte De fio na máquina Depois eu vou ter que queimar Com Esqueci o nome, né Com o fósforo Aqui essas blusas Tem que guardar O Victor Ganhou essa Blusa Que também é ousada Mas ela é linda Ela está amassadinha Porque Saiu da máquina E eu coloquei agora No cabide Mas quando for usar É só passar Ela é linda, ó Essa cor eu acho linda Que fica linda nele Deixa eu pôr aqui, né Eu ganhei também É tudo usado, viu, gente Mas nem aparenta Deixa eu ver Esse daqui Não Eu ganhei essa blusinha Que é fresquinha Para ficar em casa Esse daqui Que é um tecido Muito Parece seda, sabe Essas duas blusinhas Essa daqui Já era minha, já Ele também Ganhou esse short Ó Ele é super gostoso Ele gostou Depois tem Você sabe, né A máquina solta um pouquinho De pelinho Mas é só bater Depois ele sai Aqui eu vou deixar dobradinho E agora eu vou guardar As coisas no lugar Então foi isso Ah, e essa blusa aqui, ó Pera aí Essa daqui Ela é de frio O dia que eu for usar Aí vocês vão ver certinho, né Porque Ela tem uma onça aqui, ó Bem no dia da mulher Hoje, dia 8 Nós somos uma onça Somos guerreiras E foi isso Amores, vou fazer aqui Uma farofinha temperada Que a farofa que eu fiz Acabou, né E vou mostrar pra vocês A receitinha De como eu faço Essa farofa Não precisa Pôr na geladeira Justamente Que eu deixo ela Bem sequinha Que é pra ela Durar vários dias Que apesar que aqui Dura uma A duas semanas Porque ela fica Muito saborosa E... E aí eu vou fazer E vou mostrar pra vocês Aqui eu coloquei Duas colheres de azeite Duas colheres de manteiga Aqui dá duas colheres Uma cebola picada E meio bacon Meio bacon assim Pode ser umas Cem gramas de bacon Aí eu frito primeiro A cebola com o bacon Porque se eu colocar o alho O alho vai queimar, né Que o alho ele costuma Queimar mais rápido Então quando a cebola Ficar bem moreninha O bacon já vai ter chegado Ao ponto também, né Que vai ficar Aquele bacon crocante Gostoso E vai soltar Um pouco da gordurinha Que vai deixar Nossa farofa Mais gostosa Ainda Aí Aqui eu piquei Cinco alhos Hora que tiver Pra dourar A cebola Eu coloco o alho Pra também não queimar A cebola Eu coloco pra dourar Aí depois Eu vou mostrar pra vocês O próximo passo Esfritou bem Tá vendo, ó Vou mostrar a cor Tartinho pra vocês Não vou deixar Muito dourado, né Que nem eu falei Se não Queimar a cebola E o alho Não fica bom Aí eu vou jogar o alho, né Depois eu rasco aqui Porque eu tô com uma mão só E vou deixar Refogar também Deixar ele ficar bem douradinho Não queimar Não queimar Porque vocês sabem Quando o alho queima Amarga toda a comida, né Ficou bem fritinho Tá vendo Aí agora eu coloquei Cheiro verde Você coloca a gosto Tanto que você quiser Eu coloquei essa quantidade Aqui, ó Vou misturar Eu tinha baixado o fogo E aí eu vou colocar Um pouquinho De tempero baiano Coloca uma colherzinha De café Tanto que você gostar E tipo assim Vai a gosto Vou colocar Só um pouquinho De sazon E essa farinha aqui, ó Meio quilo Vem, pessoal Basílio Vou misturar tudo Aí eu coloco Um pouquinho de sal Pra dar o gosto, né Porque às vezes A farinha é totalmente Sem sal Aí eu coloco um pouquinho Pra dar um gostinho Diferente Assim, acentuar Todos os gostos Dos ingredientes E aí, ó Tá pronto Eu não coloco pimenta Porque no tempero baiano Já tem pimenta, né Então eu não quero muito apimentado Mas quem quiser Pode colocar pimenta do reino Ou aquela pimentinha Dedinho de moça Ficar bem picadinho E colocar Olha, gente Ficou pronta Misturei bastante Com o fogo bem baixo Agora eu já desliguei E olha que delícia Essa farofinha temperada Eu acertei no sal, né Você vai experimentando Pra ver se tá bom de sal E, ó Ficou uma delícia Passinho De fazer Tentei um pouquinho Aqui no chão Porque tá calor, né O chão fica geladinho Só dá vontade De ficar aqui mesmo Mas, meus amores Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Como eu sempre falo Deixa aí nos comentários Que vocês querem ver Envia para os seus amigos Pra que a gente Se torne uma multidão De amigos aqui, ó No canal da Mariana Mar Tá bom? E fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau